Pessoal, daqui é o Tachinhozinho. Saludê! Estabe a esquema da fucking Drops com um mano afuzilado Marcelo e Lucky. Como é que é? É só isso? O que é que é? Não, porque eles esqueceram de dizer para vocês virarem que usar o código promocional qual é o VSK-PAISES que vai-nos dar 5% extra ao depositar e não esquecendo, podem participar no giveaway falar nisso, este mês o giveaway deste mês de outubro vamos decidir hoje o que é que é meus amigos, por isso vamos contar aqui com a ajuda destes três maparricos para sacarem uma faca para vocês que utilizam o código SKIN aqui no Keydrop, vai estar aí o link do formulário na descrição e agora let's fucking go, por isso vamos para a fila das caixas caras, que são estas aqui e pode começar a ser fuzilado, escolhe uma caixa fuzilada Lore! Prontos, Lore o fuzil é muito humilde, como vocês já repararam Fuzil, não pode ser a Lore porque a Lore é de 500€ ok? Nem a Lore... Sim, mas o giveaway é sempre entre 400 a 500€ Imagina, se vais para a Lore Não, também não Então... Também não Pode ser Arrow Arrow Pode ser, estas três pode ser Aquelas três não, senão ficamos logo lá perto Por isso, é o fuzil a rodar O que é que será que lhe vai calhar? 149 dólares, ok fuzil Calhou-te uma faca para aí de 110 É isso de 110, já a volta disso E... 73, 73 Nem isso fuzil, só para tu veres que tu não sabes o mesmo abrir caixas Mas não há problema Por isso, Marcelo, escolhe uma desta das três Vamos para a Serpent Serpent, Marcelo a escolher uma inferior à do fuzil Será que vai sacar mais de 79 dólares? Vamos embora Marcelo... 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 E que a merda, mano? Para aí 20 paus, mano? Ou 30? É 20, é 20, é 20 paus Olha, 28... Foda-se, vai ao marco Olha, estás vindo o marcador escolhido Lucky, qual é que és? A best A best, pronto Vou aqui mais humilde e ir para a mais cara Será que ainda vais sacar mais caca aqueles? É complicado E... Conseguiu, conseguiu sacar uma vela de uma merda Uma gut knife, autotronic, 131 Mas pronto, eu agora vou vos ensinar como é que se faz Neste caso eu vou mesmo para uma Serpent Que eu também sou humilde Passo, realmente 79 dólares, pessoal, humilde Aqui uma abertura humilde Mas nas aberturas humildes é que vem aquandarinos revenges E essas sim, pessoal, é que valem... 40 paus 40 paus Agora vamos ao upgrade, Zé Cada um faz com a sua Por isso, 5 e 8 foi o do Marcelo Marcelo, para que valor queres? Ah, eu vou logo estender para os 200 paus Assim... Esquerra ou direita? Esquerra 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 Mano, eu já joguei se acertasse, estou sincero Mas não acertaste, ok? Esquerra Sim Para que saibas Isso, Marcelo, voltaste a cac a zero Agora eu, 41 Opa, eu também vou à Patrona, meu Vamos assim para... Para isto mesmo, à Patrona, 8% Com sorte Olha... Olha... Pouco... Foi um por pouco 103, quem foi? Fuzilado, para quanto? 600 Que exagero, mano Não... Isso também não Mete-se logo a serpente Mete a serpente De esquerda à direita Direita Vai... Vai sonhando Olha... 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 Ou seja, neste momento Ninguém tem uma puta de monskin para giveaway Bem, vamos abrir todos a best Que é para ver se conseguimos já voltar à situação Nesta vez sou eu o primeiro Bora, decorem as vossas skins para depois irmos ao upgrade Neste caso sou eu o primeiro e saquei uma Getknife Autotronics Ok 120 paus Um bocado de bicha Mas pronto, quem é o próximo a abrir? Eu Fuzilado 400 paus Farem que ali sou o meu com muita convicção Para sacar a merda de uma classic Ardenoal Bates É que é 200 paus Isto mano Isto são 166 amigo Marcelo, pode ser tu agora Claro, claro que sim Mas porquê? Tu sabes sacar Marcelo, é? Se viesse em bom estado isto ali é top Isto há quando? Como é mais ou menos que é bom estado? Ui 131, nada mau E agora o Lucky Nem ninguém te aprofita até agora É que o dar está tipo 2 mil o melhor estado não está? Ui Ai se fosse a Medusa Medusa Ok, foi quase tudo igual Vamos começar então pela mais barata que foi a minha 131, eu vou tentar para 300 Humilde Tauas, 39% chance Estamos com sorte Estamos com sorte Está lá dentro Let's fucking go Pô mas já tem aqui uma faquinha Vamos embora Agora quem é que foi sacar esta? Eu Meto a 300 300 É a mesma faca, esquerda ou direita? Direita Direita Será que temos duas ruínas seguidas? Nada Não O Lucky esquece malta Puta, ficou mais o chão 350 Quem é que é que sacou esta? Eu 350 Esquerda ou direita? Esquerda Esquerda É a fora E Que Não está nada Não está nada Não está nada Vocês dois estão muito fraquinhos Marcel Quanto é que ela vale? 200 Vamos para os 600 Está aí para os 600 Baixa um bocado Marcel 500 Pronto É mais safe Deixa eu ver aqui mano é fixe Esta aqui Esquerda ou direita? Direita 35% Podemos ter aqui a skin para giveaway Para a pizza Por isso Não se esqueça que ainda tem ali aquela Vou guardá-la e vamos fazer a última ronda Mas isto não está muito bem para giveaway Isso mas Está tudo bem Vamos outra vez para a best A ordem agora é ao contrário Lucky é o primeiro Estamos com uma sorte Olha o Lucky Aí está Marble Fade Goods Knives Oh, que caras 141 Marcelo Dale Dale Será que Marcelo? Ok, umas luvas 200 e tal Se calhar será? Ah, ah, 240 100 e 100 exatamente Ih, está bem uma merda isso Puzzi 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 Gun Knife Autotronics 130 paus Isto está muito mal Olha, 100 e 100 Agora sou eu Zés Finalmente uma skin de jade Finalmente Olé Oh, yeah Cá puta velho Vai-me à loja Prendam que eu não duro sempre Mas bem Gut Cry Floor Quem foi esta aqui, hein? Marble Fade É a minha Esse mete para... 350 358 Estou a brincar 350, esquerda e direita Direita Tem que calhar direita alguma vez Ih, que já ia fazer merda Direita Ih, tem que calhar direita alguma vez E a vez é agora Que real Ah, nossa 36% Sim senhora Aqui, quem foi? Fuzilado? Quanto? Não, eu só fui eu Não, foi o Marcelo Marcelo, quanto? Ah... Mete 400 Tudo bem 400 Esquerda ou direita? Esquerda 36% Será que toda a gente vai acertar agora? Cheira-me que sim, cheira-me que sim E está lá Fuzilado Fuzilado, só faltas tu Fuzilado 410 410 410 É aquela ali Maionete autotronic Não, tem que ser uma boa faca Tipo, factor in new Esta aqui Vai, esquerda, direita Ai, caralho É, vou para a esquerda então Será que o Fuzil vai acertar também? A resposta é não E agora vai ficar na direita Ah E ora bem, meus amigos Eu vou arriscar esta aqui também Mas vou jogar mais safe Vamos arriscar aqui para uma Talonife Slaughter Que é grande a faca 57% Está fácil Aí está ela Agora, quem é que tem aqui coisas? Eu tenho estas duas facas Estas duas são de quem? Minhas Diz-me um valor Bora Estás à vontade Mete... 650 650, muito bem Esquerda ou direita? Da direita Está lá Boa Vamos embora Bom lucro do Lucky E senhora esta aqui quem é? É a minha Quanto? Debaixo para os 700 700 E da direita? Direita E senhora Só o Fuzilado é que não me deu profites Só o Fuzilado Muito bem Vamos ficar assim Eu vou ficar com esta payboy E esta aqui, meus amigos Esta aqui eu não vou brincar 19% 19% É isso É isso É isso 24% Let's go Let's go Let's go Let's go Caralho Este gajo é burrado Não faças isso aqui moço Que a puta Catacola pistou Ora bem Sells Sells E o puta do Profit todo aqui Sells E acho que está tudo Só tenho ali a do giveaway Exatamente Meus amigos 5900 com que terminamos E já sabem meus bros O próximo giveaway O Fuzilado da Profit toda a gente É uma fucking Duma tal Naifa Slotter Factory New Tá aí links aí na descrição Porta aí se bem Até logo Gui